Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Maíra, do aula de balé e jazz. Estamos na nossa nona aula. Então sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então separe aí dentro da sua casa um espaço. Hoje a gente não vai precisar de cadeira. E vamos dançar. E nessa nona aula, iremos fazer exercícios para fortalecimento muscular abdominal. E das costas. Assim focando a postura sem a barra. Serão 5 exercícios de 8 tempos para fortalecimento muscular do abdômen. E 5 exercícios também para fortalecimento das costas. Totalizando assim 10 exercícios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.